Se for na Steam de todos os capítulos de Garten of Bambam, a gente sempre vai ter uma parede lá que tem tipo os desenhos animados dos mascotes da creche, sabe? E eu achei essa imagem hilária, porque no capítulo 1 ela era assim, só que a cada capítulo novo que vai lançando, novos e novos mascotes vão sendo adicionados. Eu apoiei o Corey depois de Euphoric Brothers ter se pronunciado no Twitter, chamando o Corey de mentiroso e bebê chorão, dizendo que ele havia saído por vontade própria do grupo de criadores de conteúdo. Sendo que, como eu disse pra vocês, eu tava lá naquele momento. E eu sei que ninguém saiu por vontade própria, eu vi as pessoas sendo removidas. Mas eu fui removido, inclusive, eu posso garantir aqui pra vocês que eu não saí por vontade própria. ...jogo, eu não quero mais conversa, eu não quero mais papo, porque eu fiz uma crítica, eu pontuei uma crítica. Foi o que eu fiz, eu critiquei o jogo. Eu falei, mano, o capítulo 4 foi a mesma coisa que o 3, o 2 e o 1º. Já é o quarto jogo, porque vocês não tão dividindo isso em capítulo. Vocês não tão fazendo igual o pessoal do Bendy, o pessoal do Sally Face, o pessoal do Pop Playtime, que tão fazendo por DLC. Os preços muito mais acessíveis, sabe? Os caras regionalizam o preço. Vocês, simplesmente... Pô, do quarto capítulo pra frente, vocês vão aumentar o preço. E o jogo ficou menor. E vocês, artificialmente, esticam, puzzle, os cenários gigantescos pra você ter que andar. Daqui a pouco você vai andar a 1 metro por hora. E o bagulho vai ter 70 quilômetros pra você andar. Com um monte de personagem totalmente aleatório, feito na... Vai saber aonde? Falando um monte de baboseira que não leva pra lugar nenhum. Opa, tudo bem com você? Bom, provavelmente você já ouviu falar sobre Garden of Muban. Até porque, não é pra menos, o jogo acabou se tornando um ícone na internet. Mas, bom, não do modo que deveria. Pra você que não conhece ou nunca ouviu falar ou viu qualquer coisa sobre esse jogo, o que eu acho até meio difícil. Garden of Muban é um jogo indie terror, mais especificadamente de mascot horror, com uma história bem... Bom, digamos que a história se perdeu há um bom tempo, mas eu deixo isso mais pra frente. Pois, se você nunca ouviu falar sobre Garden of Muban, provavelmente você já ouviu falar sobre o Gory, o Terrorizando ou o Linkzin. Eles são bastante conhecidos na comunidade de jogos, principalmente pelos seus canais no YouTube, que são muito grandes. E como tal, qualquer empresa com um jogo minimamente parecido com o FNAF e Pop Playtime, vai querer que esses youtubers, ou muitos outros, falem sobre esse jogo. Principalmente pelo alcance deles, até porque, né, quem é que não quer ter o seu jogo reconhecido? Porém, não foi o caso da Euphoric Brothers, a empresa responsável por Garden of Muban. Pra você que não sabe, a Euphoric Brothers simplesmente baniu diversos criadores de conteúdo, tanto do server do Discord, quanto meio que bloquearam eles em tudo quanto é plataforma de contato com Facebook, Instagram e por aí vai. Simplesmente baniu vários, tanto do Brasil quanto da gringa, como também do México, da França, dos Estados Unidos, sei lá, mais de onde. Os caras simplesmente baniram vários criadores de conteúdo da colaboração de Garden of Muban. O que, convenhamos, foi uma tremenda burrice e, querendo ou não, o último prego no caixão de Garden of Muban. Bom, gente, o jogo nunca foi realmente bom, ele tinha uma premissa até que boa, mas ele nunca foi verdadeiramente bom. Isso é fato, os gráficos eram e ainda são terríveis, tá? Rolando é a gameplay de fundo, vocês podem perceber que não é grande coisa, mas bom. Ele era cheio, ele era e ainda é cheio de bugs e o pior de tudo, o preço. O preço não fazia jus à qualidade do próprio jogo. E bom, pagar 30 reais num jogo curto e de péssima qualidade, bom, não vale nem um pouco a pena. A empresa praticamente perdeu o carinho com o jogo e simplesmente viu ele como uma fábrica de dinheiro. Isso é fato. E você nem pode dizer que a equipe é pequena porque não. E eles têm condição pra fazer Garden of Muban, uma coisa decente. Eles simplesmente não querem isso. Porque dinheiro não é um problema pra eles. Porque sem contar os produtos que, bom, eu não vou entrar muito em detalhes agora, né? Mas vai estar passando aí nem de são alguns dos produtos que eles vendem. E também a questão dos capítulos. Porque os capítulos, eu lembro que depois do 1, todos, literalmente todos foram pagos. O 7 mundo tá aí pra lançar, eu não sei se vai ser gratuito, eu não tô conseguindo dar uma olhada nisso. Mas até agora são 6 capítulos. Tanto é que eles pularam o capítulo 5 e foram direto pro 6. Mas totalizando tudo, de todos os capítulos, o dinheiro que você gastaria pra jogar Garden of Muban. E olha que nem tá completo, nem tá inteiro o jogo. Você gastaria 104 reais. Você tem ideia de quanto que é 104 reais? E pra quem tá se perguntando o do porquê os youtubers foram banidos. Bom, até o momento desse vídeo não tem nada exatamente confirmado. Mas, pelo que se entende, porque o pessoal da Euphoric Brothers traduziu os vídeos de vários e vários youtubers. Que faziam conteúdo sobre Garden of Muban e viram que quem tava falando mal do jogo, na verdade nem falando mal, apenas criticando, fazendo alguns apontamentos sobre o jogo. Eles maniram, maniram completamente isso, cara. O que querendo ou não é até compreensível na parte dos criadores de conteúdo. Porque o jogo não é perfeito, isso é fato, nenhum jogo é. Mas ele tem problemas até demais. E pra você que acha que eles ofenderam, atacaram o jogo, não. Então, o terrorizando mesmo, fez críticas até que leves demais pro jogo. Só simplesmente deu a opinião dele, apontou algumas críticas que ele gostaria de ver melhorar no jogo. E ainda assim foi banido. E acho que essa sim foi a decisão que matou o jogo. Porque as pessoas não vão mais ver sobre Garden of Muban. Porque o que fazer é elas verem o jogo, elas comprarem o jogo, elas opinarem sobre o jogo, comentarem, fazendo o jogo ser o que é. Eram os youtubers. Se eles não, claro, se eles não melhorarem o jogo. Porque, em si, ele nunca vai se sustentar sozinho. Ele nunca seria como um FNAF da vida, o que é quase impossível. Porque a franquia Five Nights at Freddy's, ela continua viva até hoje graças aos vídeos. Graças aos criadores. Que até hoje também continuam fazendo conteúdo sobre o jogo. Teve recentemente o Ted, que jogou o FNAF 1. Mas, bom. Sem isso, o jogo não se sustenta sozinho. Eu sei que teve várias coisas que eu não disse ou que eu citei aqui no vídeo. Porque ele ficaria gigantesco. E eu não tenho paciência, nem tempo pra editar vídeo muito grande. Mas eu vou colocar o link de alguns vídeos dos canais que eu citei aqui na descrição. Pra vocês darem uma olhada e acharem o que realmente deveria acontecer. Mas, bom. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. E até a próxima.